Olá galerinha do canal, R News, embaixador carinhoso com o seu público, bora pro vídeo mas antes deixe o seu like e clique no sininho das notificações. R News, embaixador carinhoso com o seu like. R News, embaixador carinhoso com o seu like e clique no sininho das notificações. R News, embaixador carinhoso com o seu like e clique no sininho das notificações. R News, embaixador carinhoso com o seu like e clique no sininho das notificações. R News, embaixador carinhoso com o seu like.